Como é que a FENAINFO vê esse contingenciamento de 44% dos recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações? Bem, mais uma vez, o setor mais importante das nações modernas, que são verbas para a capacidade de fazer pesquisa e desenvolvimento, eles, ao serem contingenciados, mostram que para o Brasil isso ainda não é importante. E a gente sabe que o Brasil tem diversos equívocos, um volume gigantesco de impostos, um custo da máquina pública absurdo que consome tudo, então, na verdade, a gente tira investimentos que vão nos permitir futuro, a gente está pagando a conta de hoje ou a conta atrasada de ontem. Como a gente viu, os nossos governos não estão conseguindo pagar o salário dos seus servidores, e os servidores acham que ganham pouco e a quantidade de servidores não atende às demandas do Estado. Essa reengenharia precisa ser revista. Então, esse contingenciamento, na verdade, nada mais é do que a falência total do nosso modelo, que mostra que tens o dinheiro, mas tu não consegue investir em absolutamente nada. Então, tu corta isso porque, na verdade, no frigir dos ovos, o país não tem dinheiro para absolutamente nada. Ele custa mais do que ele arrecada. É tão inchado que ele simplesmente tem, daqui a pouco, com o custo básico, o custo de administrar a sociedade é maior, não sobrando nem dinheiro para investir. É a falência completa da nossa sociedade.